Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vim trazer pra vocês aquela receitinha que vocês me pediram bastante lá no meu Instagram que é o biscoitinho que tá viralizando aqui na internet, que é o biscoito de polvilho, né, montanha-russa então hoje atendendo o pedido de vocês, eu vou trazer essa receitinha pra vocês, espero muito que vocês gostem do vídeo e se vocês não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ativa o sininho das notificações, tá bom? Então é isso, agora bora fazer nossa receitinha Gente, então, eu vou passar tudo aqui pra vocês, né, os ingredientes tudo certinho pra gente tá fazendo o biscoito montanha-russa vamos precisar de dois copos de polvilho azedo aí o copo que eu tô usando como medida é esse daqui, esse copo tipo americano desse mais menor, tá vendo? então vai ser dois copos de polvilho, né, já coloquei aqui um copo de leite, uma colherzinha rasa de sal três ovos e meio copo de óleo que vai ser meio copo, né, desse aqui, ó, desse tipo americano meio copo de óleo, né, coloquei aqui e a forminha e o liquidificador então agora aqui, pessoal, no liquidificador ah, vamos usar queijo também pra colocar por cima aqui no liquidificador vamos colocar o leite o óleo gente, essa receita é bem simples e fácil e uma delícia agora aqui vamos colocar os três ovos já quebrei aqui no copo então os três ovos e agora vamos colocar aqui o sal e agora, pessoal, aqui por último vamos colocar o polvilho agora vamos tampar e bater bem essa misturinha por uns três minutinhos gente, já parti bem todos os nossos ingredientes agora com a forma bem untada, tá, gente tem que untar bem mas não encharcar também aquela forma pra ficar escorrendo o óleo, tá mas você unta bem a forma porque senão o biscoitinho vai grudar, tá, pessoal e agora é só você colocar a massa aí na forma e agora a gente vai colocar queijo por cima pra poder dar aquele toque todo especial tá bom, gente? gente, agora vamos colocar queijo por cima aqui eu vou usar queijo mussarela, tá, ralado mas você pode colocar qualquer tipo de queijo que você querer, tá, gente? pode ser queijo curado um queijo, assim, que dê pra você ralar aí você pode estar colocando por cima você pode colocar a quantidade que você quiser aqui eu caprichei, tá bom, gente? caprichei bastante coloquei bastante queijo mussarela mas é a gosto e também é opcional, tá, você pode colocar o queijo ou se você preferir também pode fazer o biscoitinho também sem o queijo que fica muito bom também mas aí vai de gosto, né quem gosta de um queijinho né, então vai amar essa receita com o queijo mas se você não quiser colocar não tem problema, tá, pessoal? e gente, já vai comentando aqui no vídeo a próxima receitinha que vocês querem ver aqui no canal que eu posso estar trazendo pra vocês, tá então vocês deixam comentário aqui de vocês qual receitinha que vocês querem ver aqui no meu canal, tá bom? então vocês podem comentar à vontade que eu vou estar fazendo a receitinha, né que vocês pediram pra mim fazer aqui pro canal pessoal a melhor hora chegou o biscoitinho já tá pronto, tá, pessoal? esqueci de falar pra vocês mais aí no começo do vídeo mas enquanto você tá ali quase ali na hora que você já vai colocar sua massa na forma você já vai ligando seu forno já deixa pré-aquecendo, tá e a gente vai assar ele mais ou menos ali em 200 graus mas aí você fica de olho, tá porque cada forno é cada forno, né então você vai olhando direitinho e vai ficar mais ou menos uns 20 minutos tá, pessoal? no forno então agora vamos saborear nessa delícia pessoal olha o queijinho que delícia que fica por cima e olha o toque, pessoal que dá se você não colocar o queijo não vai ficar, né, gente? claro, né? assim vai ficar douradinho mas sem essas manchinhas do queijo ô meu Deus porque eu tô falando isso? mas é verdade, gente mas enfim, gente é muito bom já preparei um cafezinho também já coloquei ele na minha xícara que eu comprei muito bonitinha, né, gente? de vidro e peguei um pedacinho já do biscoitinho ele fica assim um pouquinho mais macio, né assim, na verdade por dentro e um pouquinho mais crocante assim por fora na hora que você pega assim dá pra você até sentir assim, sabe? um estralhinho assim você pegando assim gente, isso é maravilhoso esse biscoitinho com um cafezinho da manhã um cafezinho da tarde ai, gente esse biscoitinho aqui combina com qualquer hora do dia ele é perfeito simplesmente maravilhoso gente já vou finalizar o vídeo aqui pra vocês tá bom? espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram deixa o seu like se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito ativa o sininho das notificações e compartilha o vídeo tá bom? ah, pessoal não se esquece de me seguir lá no meu Instagram também tá? que é marianequadrosoficial tá bom? então é isso, pessoal um beijão pra todos vocês muito obrigada pelo carinho de todos tchau, tchau e até o próximo vídeo tchau 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 tchau